E aí, pescador? Vamos esperar o peixe. Pessoal, foi só o susto ali. Uma puxada, hein, Bel? Aí, galera. Vamos acompanhar o Belzinho aqui com esse peixe. Parece que é grande, né, Bel? Olha lá, pessoal. Mexendo com a água tudinho lá. Estranhando a carretilha hoje, né, Belzinho? É. Será o que é? Será que é um pintadinho? Está indo ali para o canto, galera. Toma a linha aqui, ó. Arrasta e depois você recolhe. Arrasta ela para trás. Isso. Agora recolhe. E ele está muito forte. Tem que deixar ele cansar. Dá para sentir aqui que está dando cabeçada. O pessoal deve ser pintado. Primeiro você é raça, Bel. Não puxa forçado, não. Arrasta mais para cima. Isso. Mais, mais. Aí agora dá uma recolhida. Não deu? Espera. Isso. Está chegando aqui, galera. Aí, Bel, não recolhe mais, não. Aqui é perigoso ele torar a linha. Ele é muito grande, galera. Olha aqui, ó. Na hora que ele correr aqui, olha aqui. Aí só... Não recolhe mais, não. Só puxa para trás. Só arrasta. Aí. Olha lá, galera. Não recolhe mais, não, Bel. Mantenha nesse porte aí. Aqui é peixe muito grande. Olha aqui a linha. Olha aqui. Ó. Ó. E vai. E vai. Mesca. Show. Aí. Agora pode recolher. Tem uma bambeada aí, né? Da frição. Está recolhendo, não, né? Não. Bandeou muito. Sim. Aí. Levanta ela para nós vermos que peixe que é. É um tamba. Um tamba aqui. Você está com os... Pulsar aí, Lúcio? Recolhe mais um pouquinho, Bel, para você erguer. Afunda ela, Lúcio, primeiro. Aê. Rapaz. Olha. Uuuh. 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 Segura aqui. Uuuh. 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 vai pegar ele na mão aí vai pegar ele aqui vim de pertinho solta o bichão e vai dar um pulo Sinaliza aí o vídeo